E o S-Rex Podcast, é isso aí pessoal, mais uma vez e hoje com um convidado especial, um empreendedor serial, o nome dele é Augusto Cruz Neto. Fala Augusto, tudo bem? Seja bem-vindo. Fala Heitor, muito prazer, muito obrigado pelo convite. Valeu Augusto, e pra quem tá vendo aí, o Augusto já tá literalmente vestindo a camisa da marca dele, hein? Vitamine-se, é isso Augusto? É isso aí, né? Tem que vestir a camisa e mostrar pra todo mundo aí que tomar vitamina faz muito bem. É, quero ver, tô interessadíssimo e curioso porque eu li um pouquinho da sua marca aqui na internet, eu quero ver o que você tá trazendo de novidade, mas antes de a gente entrar na marca, eu quero conhecer mais sobre o Augusto. O Augusto contar pra gente aqui como que o Augusto começou, né? Da onde ele veio, como ele se tornou esse empreendedor que ele é hoje? Boa! Bom, comecei novinho, né? Com 19 anos eu comecei trabalhando no BBA, eu estudei economia na PUC, sou filho de economista também e aí eu fiz três anos de banco BBA até que um dia eu assisti uma palestra de estratégias vencedoras de marketing, fiquei encantado e aí acabei que fui parar na agência Liu Lara, meu grande amigo Luiz Lara e aí lá comecei a minha carreira no mundo publicitário. E aí, Heitor, com 25 anos, o Luiz Lara me convidou pra abrir uma agência, na época uma agência de eventos, chamada Mood, e ali começou a minha carreira, então, nesse mundo da propaganda e no mundo do marketing. De lá, eu, a gente, em 2009, a gente nasceu como uma agência, em 2006, como Below the Line, né? Uma agência que fazia eventos, fazia material promocional, material de ponto de venda. E aí, em 2009, a gente inventou o case da Devassa com a Paris Hilton, Sandy, Ruggie Hefner, entre outros, Grazi Massafera, Aline Moraes. E aí a agência andou. E aí, em 2012, a gente foi nomeado como a melhor agência de propaganda do Brasil pelo prêmio Caboré. E aí começou a história toda de agência de propaganda e agência digital também, eu abri a ID, que existe até hoje, chamada TVWA. Porque, em 2013, a gente vendeu a agência para a Omnicom, debaixo da bandeira da TVWA, que é a agência da Apple, da Adidas, enfim, da Pedigree, de uma série de marcas aí consagradas. Essa foi o início aí da jornada. Ou seja, você ficou ali mesmo, assim, sócio, né? Na época, eram quantos sócios que você começou na Mood? Eu fundei a Mood, na verdade, né? Então, era eu e o Luiz Lara só, e assim foi até o final. Depois a gente teve alguns pequenos sócios, mas foi eu e o Luiz que fundamos. Na verdade, foram três agências, né? Foi a Mood TVWA, que virou TVWA, depois a ID TVWA e uma marca, e uma agência de branding chamada BrandU, que depois foi incorporada pelo Banco BTG. Certo. Então, e que ano que foi a venda que você disse? Você vendeu o grupo pelo liberado inteiro ou não? Eu vendi, não, eu vendi em 2013. Em 2007, a gente vendeu a ID TVWA. Em 2013, eu vendi a Mood. A BrandU foi incorporada, então ela deixou de existir. Em 2017, eu saí completamente do mundo publicitário. Certo. E aí, 2017, né? Ou seja, a gente tem aí quase cinco anos, né? O que mudou e como você construiu ou começou a pensar em Vitamines? Então, em 2016, eu fiz parte de um grupo internacional da TVWA que mudava o jeito de você fazer prospecção, né? De novos clientes e mudar o jeito também de oferecer serviço, prestar serviço como agência aos clientes, né? Então, você fazia o que hoje está super comum falar, né? A gente fazia os squads internacionalmente falando e prospectava as contas com um olhar global, mas muito mais focado no ponto de venda. E aí, muita tecnologia sendo usada também, principalmente, pra dados, né? E aí, eu fiquei muito aficionado por dados. E aí, comecei a olhar o mercado e encontrei uma empresa chamada Airfluencers, que é uma plataforma de influenciadores que tem um software que é praticamente um Google de gente, né? Você consegue fazer um filtro muito bem apurado, de acordo com o assunto, marcas, número de seguidores, como se fosse um mini currículo de cada perfil aberto nas redes sociais. E aí, eu comprei uma parte dessa empresa e aí, em 2016, em 2017 e 2018, eu fui trabalhar lá. E aí, dentro do Airfluencers, eu desenvolvi uma agência chamada Lab, pra poder usar a plataforma dos influenciadores como mídia e criar o conteúdo pras marcas. Pra você ter uma ideia, não era nada isso em 2017. Hoje, já é 60% do negócio, é a prestação de serviço com o começo, meio e fim. Então, encontra os influenciadores, transforma eles em mídia, cria o conteúdo e executa. Ou seja, é um one-stop shopping. Oi? One-stop shopping. Chega lá, marca tempo. Começa ao fim. Exato. E aí, no final de 2019... Não, desculpa. No final de 2018, o João Adib, que é um empresário da indústria farmacêutica, me chamou pra fazer uma consultoria pra reestruturar toda a empresa em marcas. E aí, eu começo a ter aí uma ligação de dois grandes insights. O primeiro, que em 2008, eu fiz um curso em Calc e estudei um case de Harvard, onde os caras pegaram 100 médicos, aprenderam a diagnosticar câncer com eles. Voltaram um ano depois com um robozinho com inteligência artificial, usando todos os insumos que esses médicos deram. Deram novos casos pra eles, pra esses médicos diagnosticarem. Eles levaram três semanas, acertaram 90% dos casos, e o robozinho levou três dias e acertou 84% dos casos. Então, esse foi um grande insight que aquilo ficou na minha cabeça, com essa história de você conseguir, por a inteligência artificial, pra ajudar nos diagnósticos, né? Esses são aqueles insights que você tá, sabe, despreparado, desarmado, e quando você ouve, fica guardado ali na sua cabeça, né? Exato. E a outra foram dados do Brasil, né? Com a história dessa pandemia, no Brasil, 60 milhões de pessoas deveriam tomar vitaminas, né? Suplemento alimentar, e só 15 milhões têm algum tipo de contato com esse mercado. Então, é um mercado extremamente grande, né? Totalmente escalonável, e mexe com a saúde. Então, eu juntei essa coisa de você mexer com o comportamento das pessoas, porque, no final de contas, ninguém acorda pra cuidar da saúde, né? A saúde, você, é uma cultura, é um desenvolvimento de um estilo de vida. E aí, com essa história toda, a gente falou, pô, peraí, como é que é a jornada do consumidor pra cuidar da saúde, né? Então, ele tem que ter uma consulta ao médico, fazer os exames que têm que ser feitos, sangue, etc. E aí, depois, o médico te recomenda uma série de vitaminas pra você melhorar seu condicionamento. E, normalmente, ele te direciona, pelo menos aqui no Brasil, ele te direciona pra farmácia de manipulação. E a rotina é muito ruim, né? Porque farmácia de manipulação, você acaba adquirindo... A experiência, ela acaba sendo um pouco confusa, porque a farmácia de manipulação no Brasil, ela manipula sem estabilidade. Então, o prazo de validade é muito curto. Então, e você tem que ter uma rotina e uma disciplina muito firme pra você conseguir cumprir o tratamento. Quando isso acontece, acaba que você adquire algum tipo de conhecimento e aí, com o passar do tempo, você passa a se auto-suplementar, né? Então, acaba indo na farmácia. Também a farmácia no Brasil ainda deve muito em relação às vitaminas. Então, a gente criou o terceiro canal. A gente pesquisou muito, chegou em 20 perguntas fundamentais que os médicos e nutricionistas fazem pra qualquer pessoa, que são hábitos, né? Hábitos alimentares, sono, exercício, fuma, não fuma, esse tipo de coisa. E aí, a gente chegou em 20 perguntas que todos eles concordaram que seriam as 20 perguntas primárias que eles fariam a qualquer pessoa. E depois disso, começamos a fazer a inteligência artificial. E o resultado disso é que você entra no nosso site, responde as 20 perguntas e chega pra você uma caixa super bonita com todas as vitaminas que você precisa e que não são manipuladas, né? Ou seja, você está solucionando todos os problemas de uma pessoa que quer se suplementar, indo pra um médico, pro endócrino, de forma regular, através da inteligência artificial que você já construiu no seu site, certo? Exato. Na verdade, a gente não substitui o médico, mas como vitamina é alimento, né? Então, a gente tem a licença de poder fazer essa recomendação. Então, na verdade, é uma terceira via, uma via muito mais completa, muito mais prática, muito mais segura, né? Pra que as pessoas não tenham tanto trabalho assim pra adquirir esse hábito de vida. É muito legal, porque eu mesmo tive esse problema, não seria um problema assim, eu tive essa sensação, né? Em 2016, eu resolvi ir pro endócrino, todos os exames, e aí ele deu os manipulados, vai na farmácia de circulação, você compra a primeira vez, aí você pede a segunda, e aí fica aquela questão de, pô, tem que ir lá de novo, é o que você falou, né? O life shell, né? O tempo de validade daqueles manipulados são curtos, e você vai acabando trocando mesmo, não tem jeito. Você vai ali na farmácia, compra uma cápsula, ou pede online, né? Das coisas principais que você acaba tomando, né? Sei lá, até hoje eu tomo glutamina, que tava na composição das fórmulas, vitamina C, zinco, tudo essa questão de imunidade, né? E me parece bem inteligente. Eu achei que o headline, o título do seu site, até tô compartilhando pra quem tá nos assistindo aqui no YouTube, então você tem aqui, Vitamine-se, né? Bem bonito, por sinal, Augusto, parabéns aí pelo site. Obrigado, obrigado. Primeira loja online com inteligência artificial do Brasil, nossa inteligência artificial indica as melhores vitaminas para você. E aí o que o Augusto falou, você já pode clicar aqui e já fazer o quiz, responder as 20 perguntas, certo? Exato. Então você tem três caminhos pra seguir no site. Você tem o caminho do quiz, que leva menos de quatro minutos pra preencher e fazer, e aí as vitaminas são personalizadas. Você tem os packs prontos, que a gente lançou, começou com três, e lançou o quarto, que é imunidade, beleza e esporte. E tem agora o home office também, mas que tá acabando, graças a Deus, pro fim da pandemia. E aí você tem a terceira via que você não quer comprar individualmente. Às vezes você quer repor uma ou outra que você tomou a mais, ou que você compartilhou com alguém, sempre acaba que você usa mais uma do que outra, e aí você pode comprar individualmente também. E vem muita coisa pela frente, Heitor. A gente lança agora no mês de julho a compra recorrente, assinatura mensal. Muito bom. E tem um pipeline de lançamento de linha de pó, então vai entrar a glutamina, vai entrar a creatina, whey protein, e assim vai. Esse mercado é muito grande, um mercado que aqui no Brasil ainda tem a Anvisa regulando, então conforme a Anvisa vai liberando as vitaminas, as moléculas, a gente vai lançando. Agora ela liberou o morosil, que é pra perda de gordura abdominal, a gente vai lançar também. Então, mercado extremamente promissor no Brasil. Pra você ter uma ideia, nos últimos 12 meses, houve um aumento de 53% de novos usuários e 33% em faturamento. Isso que ainda eu não peguei aqui os últimos seis meses na média móvel. Se eu pegar a média móvel, capaz que esse número tenha aumentado. E eu acho que foi legal também pra poder educar as pessoas de que você precisa fazer a prevenção, você precisa pôr a vitamina dentro do teu organismo pra poder complementar a alimentação. E isso só vai te trazer benefício, não vai te trazer nenhum problema, muito pelo contrário. Então, esse é o grande propósito da Vitamine-se. A gente quer transformar cada vez mais a vitamina num hábito de vida. E já aproveitando e complementando aqui pra você, só pra você entender também um pouco aqui da vida no Brasil, os três principais motivos que as pessoas rejeitam um pouco a vitamina, a primeira delas é que elas acham que é remédio, a segunda é que o efeito demora a aparecer, e a terceira é o preço. Então, a gente conseguiu aí de um jeito mais cool, moderno, eu acho que você deve ter visto aí as embalagens, essa coisa do design, é pra transformar mais amigável, mais friendly, essa relação com a vitamina. E isso tem dado muito efeito aí na nossa história. Então, parabéns. Eu acho que você trouxe um conceito de tecnologia mesmo, porque a pessoa nunca olharia uma embalagem dessa se não tivesse escrito e falasse que era uma vitamina. E a marca também, o fato de chamar Vitamine-se, ele é um call to action, então ela é campanhável também, e ela é mais próxima, ela é de fácil compreensão. Você pode desdobrar a marca, inclusive, em vários caminhos, Então, Vitamine-se de filhos, Vitamine-se de amor, de verão, de inverno, Vitamine-se de férias, porque, no fundo, você usar a sua marca pra poder dar esse código de movimento pras pessoas é bacana. E isso tem dado um retorno enorme pra gente. A gente tá indo pro quarto mês, considerando março, ainda um mês de teste. Se a gente considerar abril, maio e junho, nós estamos fechando aí o terceiro mês com quase 300 mil acessos no site já. Uau, que é cível, hein? Não, tá muito forte. A gente vai pra 14 mil seguidores no Instagram agora, ou entre hoje e amanhã, estamos com 13.9. Então, assim, a marca realmente pegou. A gente tem o que a gente chama lá de UX, que é a experiência dentro do site de você completar a jornada e concluir a compra e ela chegar na sua casa. A gente fez uma pesquisa com os 40 primeiros usuários. A gente teve, vou falar que foi 100, foi 99,8% de aprovação. Então, realmente, a gente acertou aí o posicionamento da marca e eu fico muito contente, porque eu vejo que pelo feedback que a gente recebe, as pessoas estão curtindo e a gente só contribui pra saúde das pessoas. Muito legal. Estou aqui no Instagram também compartilhando a tela com quem está nos assistindo também. Pô, você já tem um volume legal por três meses de vida praticamente, né? E bem feito, né? Obviamente, você é um publicitário aí, marketing está na veia também. Está bem bonito e tem muita gente já utilizando pelo que eu estou vendo aqui, né? Vocês estão trabalhando com mais influencers também. Exato, exato. É, eu uso o Airfluencers pra ajudar a gente na escolha dos influenciadores. O Airfluencers, ele tem uma medição por score, né? Então, ele te dá uma pontuação pelo seu engajamento e pela sua performance. Vai de zero a mil e a gente tem pego acima de 500. Então, isso ajuda muito até a performar melhor e dá uma certa contribuída no algoritmo do Instagram que judia muito desse mercado, né? É, a entrega está complicada, mas entendi. Tem que ter essa ajuda dos influencers aí que hoje é uma das soluções. Em questão de marketing também, qual que é a sua opinião hoje, assim, da maior dificuldade para o empreendedor que está se inspirando na nossa história, assim, e queira começar um caminho, uma jornada? Você acha que é melhor ele trabalhar no tráfico orgânico, mesmo no começo, ou já pode começar através do tráfico de influência ou tráfico pago? O que você poderia deixar, assim, de conteúdo de hack para quem está te ouvindo aqui? Então, Heitor, eu brinco, né? Quando eu era lá com os meus 19 anos, quando a gente começou lá em 2003, na Lilara, a gente brinca que ninguém acorda para ver propaganda, né? E o mercado publicitário, ele vem sofrendo muito porque os veículos, né? O contato que você tem com as pessoas, os meios que a gente tem hoje para alcançar um ser humano, ele antigamente eram quatro canais de televisão, quatro estações de rádio, quatro bancos, quatro marcas de carro, quatro marcas de, sei lá, de alimentos. Hoje, você tem, sei lá, não sei nem quantas mil e na história dos veículos a mesma coisa, né? Tem uma nuvem aí gigantesca e, no fundo, o celular é o maior parceiro hoje de qualquer indivíduo. Então, o mundo digital realmente ultrapassou as televisões, as rádios, a mídia de massa, né? E você tem que ter na sua cabeça muito estudo da jornada da pessoa, do comportamento, comportamento que muda tudo. O Uber fez isso, o Airbnb fez isso, a Amazon fez isso, né? E aí veio todo mundo atrás, o próprio Google. Então, eu vejo que as redes sociais, você tem aí o Pinterest, você tem o TikTok, você tem o Twitter, o LinkedIn, tá pulverizado. Então, o que eu falo aqui pra minha turma é a gente tem que ter volume, a gente tem que ter conteúdo e a gente tem que ter diferentes canais de comunicação com o seu conteúdo já feito de acordo com cada canal. então, eu acho que o meio digital não tem jeito. É isso aí, a gente aposta, por exemplo, 100% no meio digital. Lógico que mídia de massa tem um awareness e tem um impacto enorme, mas mesmo lá você tem que acertar o tom da comunicação e aonde você vai apostar, né? Então, acho que é esse o cenário que a gente tem no mundo de hoje. e isso só vai evoluir chegando aí com o live commerce. Eu não sei se você está familiarizado com isso, mas na China já representa 12% de todas as vendas do país. Estados Unidos está investindo muito nisso e no Brasil também a gente vai usar uma plataforma que é a pioneira que chama Mimo e a gente vai fazer um live commerce a semana que vem. Então, a gente tem que ir acompanhando o ritmo do comportamento das pessoas aí no Brasil. Mas uma coisa que eu gosto muito ou gostou aqui eu acho que é o que você está fazendo, né? Quando você olha para a sua marca, para o seu site, para o Instagram, você já vê um diferencial. Quando você vê a questão da inteligência artificial para vitaminas é uma coisa que eu nunca tinha visto. Você mesmo está se intitulando como o primeiro do Brasil. Então, deve realmente é a questão daquela teoria do Blue Ocean. e se você for construir alguma coisa, vamos construir alguma coisa que ninguém fez ainda, uma coisa diferente, aquele mar azul que você está nadando sozinho, ao invés de você estar no mar ali no Blood of Sea, no mar de sangue, cheio de gente competindo por preço. E aí eu acho que realmente é onde você se diferencia é o que eu estou identificando, né? É isso. Você está correto. Essa questão que você busca, mesmo que vocês trazem, agora você vai participar do live commerce que querendo ou não é uma coisa nova no Brasil, eu acho, através de uma plataforma obviamente especializada a primeira que você falou, mas testando sempre, sem parar. Com três meses... É, não tem como, não tem como, porque do outro lado existe um indivíduo que tem uma cesta de marcas na cabeça, que tem um estilo de vida e tem um hábito comportamental de ir e vir de se locomover. Não, o cara... Você precisa interferir nessa jornada dele. Você precisa entrar no meio do caminho para que esse cara lembre de você na hora da tomada de decisão. E isso só vai... Só foi complicando com o tempo. E hoje está super complexo e não é fácil, né? E por isso que o marketing de influência ele ajuda muito, porque a pessoa está com o celular na mão, ela tem os canais, né? Que são as pessoas que ela segue. Esses digital influencers passaram a ser o Brinco, esses digital influencers passaram a ser o Luciano, o Hulk e a Globo, né? Então, eles têm que se preocupar em fazer o conteúdo e ser o veículo. Agora, é um mercado em franca expansão, porque essas pessoas também têm que se profissionalizar. Então, ela não pode hoje falar de Vitamina e se amanhã falar de uma concorrente nossa, né? Então, isso é educativo. E o tom que a gente adota aqui também na comunicação é o educativo, né? Então, respondendo diretamente a sua pergunta para quem quer empreender, para quem está começando um negócio, a quantidade de dados disponíveis hoje no mercado, na internet, no Google e em outras fontes, é enorme. Então, tem que estudar, tem que fazer a lição de casa, tem que achar alguma coisa, como você disse, no Oceano Azul, que tenha escala, que mexa com o comportamento das pessoas, que mude o hábito de vida delas, né? Então, assim, não é porque houve uma pandemia, claro, a gente teve que reagir a isso, mas, poxa, para que você levar tempo para tomar uma biotina, por exemplo, que ajuda no crescimento do cabelo, da unha, você tomar um ácido hialurônico para ajudar na pele, ou seja, você tem um monte de vitaminas disponíveis no mercado para que você faça de uma certa forma a prevenção e também a evolução para que você não tenha o problema. Eu estou lendo um livro, Heitor, que chama O Guia da Bíblia das Vitaminas, é americano, tem mais de 10 milhões de cópias vendidas, é o cara mais PHD em vitamina. Ele começa o livro dizendo assim, você já parou para pensar quantos remédios você tomou na vida para curar algum tipo de doença e quantas vitaminas você tomou para que isso não acontecesse? Está invertida essa equação. Hã? Equação é invertida, o cara toma muito mais remédio e menos vitaminas, sendo que deveria Exato, exatamente. Então, essa é a pegada. Então, no nosso caso aqui, nossa missão é facilitar essa relação e deixar essa relação muito mais divertida, muito mais amigável, muito mais... Pô, eu vou acordar, o que custa tomar 5, 6 comprimidos ali ou antes de dormir, então tem muita história para a gente apresentar para as pessoas e é isso que a gente está fazendo. É legal e eu acho que isso vem de acordo com o que você está desenvolvendo que é a subscription, aquela mensalidade, porque acho que tomar vitamina para mim foi construir uma rotina. Isso. Você comprar um só, tomar um mês e aí você não repõe. e essa questão da subscrição que tem aqui nos Estados Unidos o Simples, até na Amazon, você clica lá, quero subscription e todo mês eles te mandam, você pode colocar a periodicidade que você quer de a cada dois meses e tudo, mas você construindo isso na sua empresa vai fazer com que as pessoas tenham essa rotina, entendeu? Porque às vezes você quebra a rotina quando você abre o pote e acabou. E fala, nossa, tem que pedir de novo. Esse pedir de novo hoje no dia a dia como é muito lotado de funções, tarefas, tudo te distrai, acaba passando e aí quando se for ver já passou um, dois, três meses e você não tem mais a rotina e deixa de tomar a vitamina que deveria ser um suplemento alimentar rotineiro. É, perfeito a colocação disso aí. E com o tempo a gente vai melhorando, a gente tem o machine learning dentro do site, vai aprendendo, vai ter um banco de dados enorme e com isso a gente também pode desenvolver, tem isso no nosso radar, um aplicativo que ajude a você a lembrar, né, que te dê os horários. Dentro da caixinha já vem um guia de vitaminas super completo, o pessoal aí, os nutricionistas adoram o jeito que a gente colocou a informação, né, outra coisa que eu sempre levei na minha carreira de publicitário é a comunicação à prova de burro, né, então assim, não é que eu tô ofendendo alguém, mas é um jeito de dizer, faça de um jeito que você não precisa explicar. Então a própria marca Vitamine-se ela se auto-explica, né, não preciso falar mais nada, Vitamine-se, e o nosso slogan é faz bem, então Vitamine-se faz bem. Então, esse processo educativo tem sido muito desafiador aqui pra nós no Brasil, Heitor. Não, legal, eu acho que assim, em questão de marca, de conceito, igual você falou, você pode utilizar qualquer coisa, Vitamine-se verão, Vitamine-se peras, Vitamine-se kids, só de ser a marca um CTA, né, o Call to Action que você falou, pra mim é uma sacada fantástica, e adorei também a versão pequena, o V, o V, C, né, que é a marca resumidinha ali, que tá muito utilizado hoje também, conceito. já foi um insight que a gente teve, porque, né, esse já é um processo de uns cinco anos pra cá, você vê uma Riachuelo encurtando a marca, Yves Saint Laurent, Louis Vuitton, George Armani, enfim, já é um processo de encurtamento, né, e a gente também vem aí mais pra frente com a linha de beleza, com a linha Beauty, e aí a gente já tem o VSE Beauty registrado pra poder desenvolver essa linha também. Muito legal. Agora, me fala uma coisa, quando o pessoal às vezes pergunta assim, pô, empreendedor, empreendedor, vida do empreendedor não é fácil, né, trabalha muito, e testa bastante, erra bastante, e óbvio que também acerta, né, então temos que ter nessa balança, os acertos têm que ser mais pesados que as nossas tentativas e erros. Mas como que você leva essa vida, Augusto, hoje, com a questão pessoal e corporativa, assim, como que você faz essa junção e leva isso numa boa? Você tem essa matemática já, não, essa solução? Tenho, Heitor, eu tenho 42 anos, né, eu comecei com 19, e eu fui empresário com 25, eu tô na sétima empresa já, algumas eu tenho ainda, outras, conforme eu disse, eu já vendi. Ótimo, cara, pra mim, eu tô colocando toda a minha experiência aqui dentro, né, tudo que eu tenho de bagagem, tudo que eu aprendi, tudo que eu estudei, li, etc. Acho que a principal coisa é se cercar de gente, de gente boa, né, então, a começar pelos meus sócios, né, eu tenho um sócio que é o Antônio, que você viu, o Antônio tá comigo desde 2007, ele foi diretor de criação da MUD, da minha agência, então, ele tá aqui comigo e ele que cuida dessa parte criativa e da identidade visual. É, fui beber na fonte da juventude, né, tem um garoto aqui de 23 anos, o Gabriel, que é ligado nessa tecnologia, nessa coisa, nessa pressa, nessa juventude, nessa ansiedade, é, etc. Aí tem o Felipe Prodóximo, que, que vem do mercado mesmo de vitamina desde sempre, então, ele ajuda a gente aí no relacionamento com a indústria e no desenvolvimento de novos produtos. E aí eu trouxe o melhor amigo do meu pai, que eu chamo de segundo pai, que foi um grande executivo da Xerox, que cuida da parte financeira, que é o nosso back-office. E fora isso, tem uma turma em cada área que se juntou a nós, acreditando aí no projeto, e aí por isso que eu acho que vem fazendo um bom trabalho. E aí a vida pessoal, por isso que eu te digo que tem que estudar, né, e tem que analisar o mercado. No fundo, a gente criou um e-commerce, então, eu estou aqui falando com você e a loja está vendendo, né, então, isso ajuda muito também a monitorar o processo. E fora isso, que hoje o controle todo é em cima de dados, né, em cima de dashboards. Então, no celular eu consigo ver como é que está a venda, como é que está o fluxo de site, como é que estão as postagens, como é que estão as campanhas, então, dá para conciliar bem essa vida pessoal com a vida profissional. Agora, dedicação é tudo, não tem jeito, a gente pensa nisso 24 horas por dia, vai para casa, pensa, toma banho, pensa, coa os dentes, pensa, e fica o tempo inteiro criando metodologias para chegar na cabeça das pessoas. É isso que a gente faz aqui todo dia. É show de bola, é uma fórmula fantástica, né, eu acho que você consegue, selecionou muito bem as peças do seu quebra-cabeça aí, cada um ali cuidando da sua área com expertise já de anos, trouxe um cara da sua confiança desde 2007, um cara jovem que trabalha na rapidez, um cara especializadíssimo no financeiro, é o segredo do sucesso, não é à toa que em três meses vocês já estão colhendo resultados bons aí, e eu vou continuar torcendo. Agora, me responde uma coisa, você já pensou, vocês são jovens ainda em termos de empresa, mas você é um cara que eu já vi que é um cara planejador, estudioso, a resposta eu acho que eu já sei que você já pensou, eu quero descobrir agora se você já pensou da Vitamin S daqui cinco anos, quais são os seus planos da Vitamin S daqui cinco anos, como que você vê a empresa? Você vai me entregar, mas eu vou responder, eu não fujo de pergunta não. Bora. A gente é a primeira da América Latina, então eu acho que tem um desenvolvimento cultural no Brasil que eu tenho uma vontade pessoal de ser essa pessoa, porque o que acontece, a indústria farmacêutica no Brasil, ela é uma indústria ainda antiga, ela tem uma barreira de entrada muito grande por causa da Anvisa. Então, todas, a maioria das indústrias são familiares, já estão na segunda, na terceira geração ou foram vendidas para grupos internacionais. Essas empresas, elas têm um portfólio, as top 10, de mais de 500 SKUs e as margens, elas são muito altas e todo ano o preço do remédio é ajustado pela Anvisa. Então, mesmo que você não faça grandes coisas, você já tem um incremento orgânico de crescimento. Então, isso faz com que eles se acomodem e que não tenha um investimento em publicidade, que não tenha um alto investimento em educação. Então, o que acontece? A gente está fazendo um papel aqui muito de enfiar na cabeça das pessoas que a vitamina é necessária e ela vai te ajudar para sempre. Então, esse é um papel importante que a gente faz. Mas, depois que a gente, ao longo do tempo, a gente fazendo esse tipo de exercício e de comunicação, a gente tem o planejamento de desenvolver outras linhas, como eu te disse, e expandir isso para a América Latina. Então, por exemplo, a Colômbia é um mercado muito bom, o Chile é um mercado muito amadurecido, o México, então, nem se fala. Então, esse é um caminho que a gente quer seguir. Mas, o meu sonho mesmo, onde eu vejo a vitamina C daqui a cinco anos, é com capital aberto e fazer o IPO disso e ser a maior empresa de saúde e beleza, vamos falar assim, do mercado brasileiro. Show de bola, eu gosto assim, Augusto. sonhar grande e dar o mesmo trabalho que sonhar pequeno, né, Hitor? E mirar na lua e vamos para cima, tudo imundo. Show de bola, adorei, é isso aí, quero participar, quero ser convidado para participar do cinema. Boa! E planos internacionais, não? A vitamina C já vendeu para fora? Não, o internacional ainda é cedo, de uma certa forma, Estados Unidos, esquece, porque Estados Unidos é o mercado mais consolidado do mundo, já tem algumas empresas aí nos Estados Unidos muito bem conceituadas que eu recomendo você olhar, uma delas é a Persona, que foi vendida para a Nestlé, que é um cara mais romântico, é um cara mais tradicional, vamos dizer assim, e aí veio a versão do Persona turbinada, que é a Care-Off. Esses caras são bem bacanas, foram vendidos agora para a Bayer por 400 milhões de dólares, e eles são assim, bem ousados, e eles estão transformando o mercado americano. Você tem uma ideia, o mercado americano é de 10 a 12 vezes maior que o brasileiro, e o americano é alucinado por vitaminas, você sabe disso. Então, esse mercado dos Estados Unidos é um negócio que é complexo demais entrar com a linha de vitaminas, mas com uma linha de beleza ou com uma outra linha que surja ao decorrer do tempo, pode ser que a gente faça. E agora, a gente está passando pela fase de captação, então daqui a pouco vem a captação de seeding, depois série A, série B, até chegar no IPO. A gente está sendo bem assediado, Heitor. Estamos segurando porque a empresa é jovem, mas daqui a uns nove meses, daqui a um tempo, a gente acredita que vai fazer alguma coisa. Não, Augusto, você falou tudo, e essa mentalidade que eu tenho que sempre divulgar aqui, infelizmente no Brasil, ou felizmente porque é uma oportunidade para quem está nessa área, a gente não tem essa cultura, eu não incluo isso, eu também não tinha cultura de empreender antes, de fazer todas as fases de captação, pelo contrário, você acabou de citar, no Brasil a gente tem empresas de gerações por gerações que aí, quando são vendidas, são vendidas já por fundos internacionais. hoje os jovens empreendedores do Brasil, e vou te incluir nisso também agora, com essa capacidade de montar o time, acelerar, construir coisas de forma rápida, e ter a mentalidade de sair do family and friends de investimento, ir para um investimento de semente, que é o famoso seed money, passar por série A, série B, série C, e chegar até um IPO, uma oferta pública de ações, são coisas que o empreendedor tem que deixar no roadmap dele ali, o cara tem que escrever isso, isso é muito importante, eu acho, porque muitas das pessoas que você conversa no Brasil, ele pensa naquilo só, se você falar de trazer um investidor, vender uma participação de societária, um equity, é que você está arrancando as entranhas do cara, não, sou eu aqui, é meu, isso tem mudado, qual que é a sua... tem muita, tem uma geração boa aí, viu, vou te falar, eu sou patriota, já perdi muito desse patriotismo nos últimos anos aí, mas continuo gostando muito do Brasil, eu acho o Brasil um país incrível, tem muita gente que atrapalha, principalmente os políticos, mas o Brasil é um baita país, é uma usina de oportunidade, tem uma geração muito boa, eu te sinto aqui, por exemplo, o pessoal da Desinchar, os caras mudaram o mercado e o hábito de consumo de chá, por isso que eu falo, voltando à pergunta do empreendedorismo, de quem quer começar, cara, tem que estudar, porque está aí, está na rua, está no dia a dia, a verdade não está no escritório, nem no óleo condicionado, nem no computador, ali é só o insight, a verdade está na rua, então assim, o cara pegou uma indústria que era tradicional, o negócio de tomar chá é coisa de velho, e transformou, os caras faturam 200 milhões de reais ano, os caras revolucionaram, e estão aí, fazendo as rodadas daqui a pouco e tal, tem o pessoal da Live Up, o pessoal da Live Up mudou o jeito de você pedir comida em casa, congelada, tudo orgânico, saudável, pesado, bem, super congelado, a entrega é bacana, a experiência é muito bacana, eles foram bem do lado assim, também da Vitamines, da parte de identidade visual, os saquinhos são coloridos e tal, então assim, tem o pessoal da Mimo, que a gente está bem próximo das meninas, são duas meninas extremamente competentes, o Nizam, inclusive, é sócio deles, a Sabrina Sato entrou de sócio agora, eles estão fazendo rodadas de captação a lá Estados Unidos, fazendo realmente um pitching aberto, então é bem legal, tem muita coisa boa vindo, viu? Legal, isso é bom saber, cara, porque é aquilo que a gente falou, eu apesar de ter saído do Brasil por questões profissionais, depois de ter me estabilizado como família aqui, eu acredito muito, e essa parte de M&A, que é meu background mesmo, informei em direito, acabei fazendo especialização em posições e aquisições, eu acredito que essa mentalidade para o empreendedor que está começando ali, ele tendo esse mapa da mina, entendendo que dividir é melhor para você multiplicar, eu sempre cito o exemplo da família Ford, que tem entre 6% da companhia, se tivesse 90, 70, 100, nunca seria a Ford que é hoje, entendeu? Sim, não é à toa que quando você abre capital você está abrindo participação para muita gente, para os seus acionistas, investidores, acho que isso tem que vir na cabeça de todo mundo e estudar, é um segredo que você falou mesmo, para você conseguir botar em prática, mas assim, fantástico, muito conteúdo, Augusto, gostei, agora o seguinte, Augusto, para finalizar, gosto de fazer uma pergunta muito especial para mim, que é o rec número 1, qual seria o conselho número 1 que você daria para as pessoas que estão te ouvindo aqui, que gostaram da sua ideia, simpatizaram com a sua história e estão se inspirando em você para chegar lá, qual é o conselho número 1 que você daria para elas? O primeiro conselho que eu daria para elas é entre www.vitaminice.com.br e faz o quiz correndo. Esse sim, é o marqueteiro de primeiro, então agora vamos para o conselho número 2. Você levantou a bola, então eu não queria perder essa. 1 é show de bola. Oi? Você levantou a bola, não podia perder essa. Não pode perder, é isso aí, eu acho fantástico, cara, show de bola. Mas vamos lá, eu acho que é coragem, acho que tem que ter coragem e acreditar no sonho, tem que ter coragem, cara, para empreender tem que acreditar e ir, tem que fechar o olho e ir, eu brinco aqui, todo dia para mim é a win, eu vou e falo, meu, é hoje, não tem amanhã, é hoje, vamos, 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 e tem que acreditar. agora, não adianta fazer as coisas precipitadas, eu acho que você falou a palavra certa, oceano azul, tem vários aí ainda, sabe, tem, tem, tem muita coisa acontecendo e olhar para quem está na nossa frente é fundamental, então assim, eu sempre gosto de olhar para o mercado americano, os Estados Unidos, ele é um país muito, muito avançado, na época da propaganda, eu sempre falo, sempre, sempre falo, eu saí da propaganda porque quando eu vi os Estados Unidos o que estava acontecendo no mercado, eu falei, para, isso aqui não vai dar certo, então assim, você vê hoje o mercado publicitário está em transformação no Brasil, mas num ritmo menor do que deveria, então assim, tem que entender, fazer prestação de serviço é um bicho, fazer e-commerce é outro, fazer moda é outro, então assim, tem que usar o dom que você tem e acreditar, acreditar na tua ideia, eu acredito, eu falo para os meus sócios e para todo mundo que trabalha aqui com a gente, que assim, eu fechei o olho, eu vi a Vitamines, eu vi a marca, eu vi a fonte, eu vi a cor, eu vi a caixa, eu fui sonhando com aquilo, e aí é implementar, é implementar. ou seja, planejamento e execução, é isso aí. É isso aí. Não vamos fugir muito disso nunca, né, Heitor? É, porque eu acho, assim, a opinião, o brasileiro, em geral, só um genérico, assim, a gente é muito emoção, a gente é muito garra, a gente é muita ação, tá? Eu acho que o empreendedor brasileiro tem uma cultura, assim, de sair fazendo, né? E isso é muito bom, é uma característica muito boa, mas dependendo de onde você estiver usando, isso pode te complicar. Por exemplo, para o brasileiro que quer empreender aqui nos Estados Unidos, por exemplo, que é uma base e é o meu caminho, o que eu fiz. Então, você sai fazendo muito rápido, assim, e às vezes, você olha para trás e vê os erros que você passou, e às vezes, esses erros custam caro. E aqui nos Estados Unidos, você já conhece também, times money, assim, dinheiro é caro, querendo ou não, a conversão para quem está em real, na hora de gastar em dólar, realmente fica mais expansivo. Então, se você conseguir unir, né? O planejamento com execução, nessa racial, nessa racional bom, eu acho que é uma forma de sucesso muito boa. Exato. Eu acho que a execução, ela é muito forte. Tem que ter time, né? Você não pode planejar muito e deixar para executar depois, que isso é um erro comum, mas você tem que botar um planejamento forte nessa execução. É uma dificuldade, eu vou te falar, para mim foi, né? Eu tive que aprender aqui, realmente, a planejar, e eu gosto até de trazer um cara que é bom nisso, porque eu sou bom na execução e no planejamento, às vezes, eu perco também. Não sei você, por isso que eu falo, para pessoas, né? Então, se juntar, pessoas que complementam a tua capacidade, que acreditam junto com você e que serão recompensadas por isso, é fundamental. Ganha-ganha, tem que existir sempre. Win-win partnership. É isso aí. Para finalizar, vai, manda um livro de empreendedorismo aí que mudou a sua vida, o que você recomendaria? Cara, eu leio para caramba, um dos livros que realmente eu fiquei alucinado e tive que grifar e voltar e ler de novo e tal, foi a loja de tudo do Jeff Bezos, da Amazon. Acho que ali tem muito recado bom, tem muita ousadia, tem muito aprendizado, tem muita tentativa acerta e erro. O livro começa com uma passagem maravilhosa, que acho que vale a pena deixar registrado aqui, que ele diz como é que ele foi parar na Amazon, como é que ele criou a Amazon. ele já estava muito bem consolidado, muito precocemente, porque ele é super dotado. E aí ele estava no maior escritório da maior boutique do mercado financeiro americano em Nova York, ganhando muito dinheiro já, novo, muito dinheiro para a época. E aí ele foi almoçar com o dono do escritório dele, que ele trabalhava, e o cara falou, pô, comentário de almoço, pô, você viu esse negócio do WWW? Cresce mil, dois mil, três mil por cento ao mês, é inacreditável. Esse portal vai acabar sendo a loja de tudo. Aí ele voltou para o escritório, passou os próximos 15 dias estudando esse mercado. E aí foi para casa, abriu um vinho, fechou os olhos, imaginou a vida dele aos 60 anos, e ele perguntando para si mesmo, aos 60 anos eu vou me arrepender mais de ter perdido o meu bônus, o emprego e saído do mercado financeiro, ou de ter perdido a onda da internet? E aí ele chegou na resposta de ter perdido a onda da internet, voltou para o escritório, pediu demissão, foi para a garagem da casa dele, abriu a Amazon por causa do Rio Amazonas, e ele tem a loja de tudo, porque ele falou, eu não vou fazer o WWW ser a loja de tudo, eu vou ser a loja de tudo. E aí começou pelos livros, por causa de logística, por causa de experiências, enfim, leia o livro que vocês vão se divertir. Nossa, show de bola. Estava na meio estilice aqui, eu gosto muito do audiobook agora, mas é o próximo que eu vou colocar na fila, vou botar ele para cima. É, é mudança de vida, é mudança de vida. E tem um outro também, vai, agora vou dar o segundo, que é o How Google Works. esse também, esse aí também se frita à noite, de ver como é que os meninos do Google viraram o mundo de alto avesso. Então, já vou anotar aqui também, vou parar. Esse não tem em português, tá? O do Jeff Bezos tem, que é a loja de tudo, o do Google não tem. O How Google Works. Eu gosto de ouvir, então. Deixa eu ver se eu já acho aqui. Aqui, achei. Beleza. Já tá aqui, obrigado. Mais uma vez, pessoal, vocês já conheceram, então, Augusto Cruz Neto. Augusto, você tá de parabéns, cara, sua simpatia, seu conhecimento. Me agregou muito, cara. Eu falo pra vocês, eu acho que sou o cara que mais aprende nesses podcasts, viu, cara? Sou muito... É, isso é bom, isso é bom. Ouvir os outros é sempre bom, é uma coisa que a gente pratica muito aqui também. Legal. Augusto, muito obrigado pela participação. Galera, espero que vocês tenham gostado. o Augusto deixou muito conteúdo pra vocês e vários hacks. Bora executar agora, ó. Coragem. É isso aí, né, Augusto? Valeu, Heitor. Obrigado, prazer. Parabéns pelo trabalho bacana aí que você faz também. Tamo junto, viu? Qualquer coisa, é só chamar a gente aqui. Beleza, valeu. Parabéns pelo trabalho bacana